Stefano, presta atenção na água, como é que tá Stefano? Olha isso pessoal, olha Esse furacão aí, esse redemoinho Ele nasceu longe Pequenininho, tá ganhando força Olha só Barragem de Sobradinho, meu irmão Que negócio bonito, viu? Bonito porém, mas muito preocupante, né? Olha um tornado aí, ó Primeira vez que eu tô vendo aqui Barragem de Sobradinho, Bahia Ó Ó o caminhão com a melancia Será que rola uma? É difícil